É claro que nós não podemos cobrar de nenhum governo ou de nenhuma pessoa que resolva os problemas do país ou do mundo no piscar de olhos, isso é óbvio. Mas cobrar que o Ministério de Direitos Humanos diga e se solidarize com uma família cujo chefe dela foi assassinado com 80 tiros, é o mínimo que uma comissão de direitos humanos ou que o Ministério de Direitos Humanos tem que fazer. O ministro, a ministra, não fez absolutamente nada sobre este caso, não determinou nada, não reuniu com ninguém, nem o ministro Moro, que é o ministro da Justiça, que aliás só quer armar o povo, o que ele mandou para cá foi um decreto de armamento. E isso é óbvio que nós temos que discutir quando discutimos este Ministério, para ser direitos humanos ele tem que ser direitos humanos. E a ministra aqui ressaltou que assim quer fazer, que quer defender os direitos humanos. Isso tem que estar na pauta, isso foi um escândalo no Brasil. Não dá para o Ministério fingir que isso não aconteceu e não dá para o ministro Moro fingir que isso não aconteceu. Segundo, é preciso ter um plano de trabalho para esses diversos conselhos, porque eles são de lei, eles são do Estado, eles não são do governo. Conselho Nacional de Combate à Discriminação, o que foi feito? A senhora disse que fez reuniões. O que tirou da reunião? Tem algum plano de combate à discriminação? Tem algum plano do Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente? Para esses próximos quatro anos, um ano, seis meses? Conselho Nacional de Direito da Pessoa Idosa, o que existe nesse Conselho? Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura? Lá não pode ter militar a favor da tortura, é óbvio. Porque a lei diz que tem que ser outra coisa. É para combater a tortura, é para punir quem torturou. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Conselho Nacional de Povos e Comunidades Indígenas. Não é possível que esse conselho, aliás, esse não vai funcionar, porque agora Bolsonaro quer entregar a Amazônia para o Trump. Ele que disse, que falou com o Trump nos Estados Unidos, que a Amazônia estava lá para parceria com os Estados Unidos da América, para fazer a exploração e que ele não ia demarcar a terra indígena. Se depender dele, ele tira os índios, ou deixa os índios venderem a terra para os Estados Unidos explorarem. É claro que esse conselho não vai funcionar. É disso que estamos falando. É um governo que, com todos esses preconceitos e esse discurso ideológico, não mostra resultado. Por isso é que tem 100 dias e nada no governo Bolsonaro. E os conselhos, evidentemente, não podem funcionar com um governo desse tipo. Muito obrigado.